Então rapaziada, começando mais um vídeo só no canal aí, e no vídeo de hoje, vou tá colando o encontro da Toshiba aí, tá ligado? Já dá, eu fico fechando o saco, vou colar no encontro, eu vou colar. Eu não curto um monte de colar, não é que sempre que eu tô colando lá, mano? Contei suas paradas, pai. Então, hoje eu vou tá encostando lá de motoca, porque não tem ninguém pra ir de bike comigo. E de bike é caminhada demais, mano, e sozinho é China demais, fraca. Então o Neidinho vai tá colando comigo aí, porque ele tá sem bicicleta, ele vende as bicicletas e tudo, entendeu? Então, mas não é disso, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, que eu só não sei se perder. E deixa aqui o like maroto pra nós, vou dar esse like pra nós, e demorou, rapaziada? Então vou tá encostando na casa dele ali, pra tá buscando ele. E rapaziada, lembrando que no meu Instagram, tô reforçando essa bicicleta pra vocês aí, por apenas 25 centavos. Demorou? Então já garanto seu número aí, que a gatinha aqui é nova, tá? Cubinho que faz barulho, ó, que geral grada, tá ligado? Então já garanto seu número aí, e não perdi, tem o primeiro link da descrição aí. Essa pode ser só bicicleta ou dois minutos, sabe quanto? Então vamos parar de rolar só, então. Vem acompanhando o vídeo, que ainda tem que rolar lá no encontrão. O que é que ele tá dormindo? Oxi, oxi, oxi. Eu vou, eu vou. Você vai mostrar, né, que eu cheguei aqui, ele cá tá dormindo, né? Mostra aí. Eu cheguei aqui, ele cá tá dormindo. Acorda, desgrava. Você falou que ia lá comigo? Caralho. Aê, ó. Vai, vai, vai. Toma. Ô, viado. Rasta na mão. Aí, ó. Aí não, Gueneba. Aí não, Negueba. Ô, Negueba, tá cheio de menina aqui, Negueba. Nossa. O que é tipo o pai do cara, e o cara assim que é parceiro. Só, né, você é igual o pai do, 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 do Safra, tá vendo, gente? Olha lá, olha lá, olha lá. Que rocha. Você é o pai do Negueba, esse cara. Eu sempre sou pernível, ó. Sou ainda bastante, né, estortivo. Pique São Paulino. O famoso marginal, hein, Fruente. Nossa, irmãs! Tá bom, chega, eu vou tomar a Moderna ali, porque senão vai dar uma rua. A adrenalina entre a tona. Você fica o quê? Muito acelerado. Olha aí, isso. Olha aí. Meu Deus do céu. Tá bom, chega, gente. Quem conta de bike? Meu irmão, eu tô parei lá, ó. Bem longe. Se os homens chegarem aqui, você tá ligado, velho. Tá. Sem jurar. Na mão do Gueneb é uma só. Uma só. Olha aí. Ah, os caras interteu eu aqui, viado. Os caras é brincadeira, velho. Ó, 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 o negativo, ó. Nossa, viado. Nossa, louco. Você é louco de... Ô, Zé. Os caras agora, ô, seu cabrito. Falou que o freio ia murchar aqui, ó. Aqui, ó, quem que negociou aqui, ó. Ó, o grau com a mandraca, ó. Toma. Toma. Joga no 3G, ó. De KM, tá? Nossa. Rapaz, tô de baú. Toma, rá. Solta na minha mão. Como é que é, né? Que você fala? Solta na minha mão. Tem caô, né, irmão? A mão. Toma, baú, tá? Olha o nóis. Ó, viado. Ó, Zé, o que é que pega se colocar a entrega aqui? Vai cair, viado. Olha aqui. Ó o nóis. Olha, 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 olha. Ó o nóis dos melóis. Toma. Ó o bonde, ó o bonde descendo. Toma. Ó os melóis de cueca. Ó o RL de barro, ó. Toma. Ó o RL de barro. Fira. Eu vi a queitada ali com aquela salta ali, ó. É? Tá a sua. Olha os perós aí. No chassi. No chassi? Essa torzeirinha tá no chassi? O puro. Acontece. Acontece. Nada. Foi nada. Foi nada. O que é isso? Os meninos é o furo mesmo, cara. Os três, um, dois. Eita porra. Pera aí. Ó, Zé. Olha, sem mal, tu é o meu irmão, Maria Polícia, né? Vai gravar, gravar, luzão, luzão. Não, mas já vamos pro supermercado, sim, filho. Vamos pro supermercado, filho. Para de correr, viado. Ei, não vai ver não, meu filho. Ela tá no supermercado, pai. Ó, os caras alombrando, pai. Oi, tá vendo? Viu? Oi, tá vendo? Ah, os homens já chegou lá alombrando, pá. Vem aqui no supermercado, pagado de louco. Porque eu tô comprando alguma coisa aqui pra comer, mas eu tô comprando mesmo. Ó, não vai gostarinho mesmo do supermercado. Esse cara é foda. Tá querendo esplenatório aí, ó. Esse daí, ó, o Brasil aí, ó. Olha, nem parece que nós tá no... No encontro, tá ligado? Nós aqui, ó. Lanchinho aqui, pá. O povo do supermercado. O povo do supermercado, tá vendo? Esse é o Brasil, de rocha, zé. Eu falei, vambora, mano. Mas você não escuta, assim. Ó o povo ali, ó. Tá vendo? Vou fazer, compra. Os homens chegou lá embaixo, lá, tá ligado? Lombrando. Tô até com o passarinho do menor aqui, ó. Aí, o que é que pega? Colei aqui na rua, te traz aqui pra nós cortar um caminhinho, né? Que os homens lá tá lombrando. Olha o naipe desse cruz aqui, senhor. Tem base. Nossa, credo, senhor. Olha o naipe, senhor. Tem base. Então, rapaziada, já é outro dia aí já. Acabou que o encontro no outro lombrou, tá ligado? Não, como tá tudo sujo aqui, peraí. Vou tá colando o espacinho do grau ali. Mas daquelas manobras, fala aí. Olha, esse cara me arrumou um trabalho, olha. Como é? Eu vou apertar isso aqui. Eu vou falar que você, puta que pariu. Você tá aí, mas o cara apertou isso aí. Foi na máquina, só pode. Eu tô apertando a direção aqui pra tentar mandar uns automáticos aí, tá ligado? Então, vamos tentar mexer nesse trem aqui. De novo, quando eu terminar, eu volto com o vídeo aí, porque tá complicado. Então, acabei de chegar aqui. E hoje eu quero aprender o automático. O que você acha que eu faço? Mano, tem que ver. O professor vai ensinar. Isso aqui é bom. Olha o naipe da traseira, ó. Então, assim, você vai pegar, você vai direttar na direção normal, tá ligado? É, ó. Você solta essa primeiro, depois você solta devagarzinho, prendendo a perna no tanque, sinistro, né? Prende a perna, não sei o que é nada. Dá o que vem que é parou de balançar, é só soltar. É, parou de balançar, você estabiliza ela primeiro, tá ligado? Aí você vai soltar, vai dar bom. Esquece. Demorou, então. Eu vou tentar lá, então. Ó, mano. Olha o naipe. Esse bicho é rosa, tem base não, tá? Sem brava. Olha o naipe da traseira. Hã? Parou? Ele é vagabundo, você tem base não, né? Olha o naipe da traseira. Certo. Tá na reserva, né? Tá na reserva, né? Olha o naipe. Olha o naipe. Esse aí já tá tentando? Se você tocar ou não tem desejo, você tem que ter gosto, mano. Você até é bruto demais, mano. Tem caô nesses dois. O cara é solto a outra. O saco. Credo, zê. Pula, zê. O zé que tá ali, ó, zé. Tirou daqui, ó. Vai pra que... 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 Vaca porra do... Pô, Zé, esse bicho é solto, viu, Zé? Não tem carone, não, Zé. Ele é o puro. Olha o night, olha o night. Olha o night, olha o night. Você não viu nada, você não viu. Olha o night, olha o night. Ah, chama. Sem o lado freio, tá, papai? Toma. Ah, toma. Passa pertinho. Neguinho, neguinho, você é perigoso. Uau, secreto. Esse é maluco, não tem base, não, Zé. Desgramado. Ô, Zé. Ô, peribim, você viu o que é esse desgramado? Eu vi, Zé. Ô, Zé, ele é vagabundo demais, Zé. Tem base, ó, Zé. Ô, Zé, ele é o puro, ele é o puro. Tem base. Ela é o ordinário, Zé. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Já cheguei em casa, já. Espero que vocês tenham gostado, tanto encontro de bike e tanto encontro de moto também. Pra quem não saiba, lá é liberado. Fragão espaço liberado lá. Então, pra quem quiser corralar também, é lá no bairro de Santa Terezinha. Mano, eu chorei, né, que esses caras, Zé, de quatro cilindros, Zé. Nossa, mano. Ô, mano, é, nossa, é da... Nossa, é um tranca buloso, mano. Você vê a tocada daqueles trens, daqueles foguetões, Zé. E o barulho, credo. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito o seu like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Tá bom? Então, finalmente, por aqui. Tamo junto. Valeu, nóis e... Fui, viu?